Agora vou cantar quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando Deus está presente é tão gostoso. A Ele toda glória e honra para sempre. Eu sei que alguém deve conhecer aqui. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Vamos cantar agora. Quando o Espírito de Deus fluir. Aleluia. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Não há nada igual. Não há nada igual. Quem é mudo vai falar, quem é mudo vai ouvir. 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 Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai ouvir. Quem é mudo vai ouvir. Quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quem é mudo vai ouvir. Quem é mudo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus fluir. Doberm cloak de Waddá. Escito de Deus.